Minha vida com força pra ficar nela Serena o tempo espelha em cada noite de luar Me lembro tanto que é tão grande a saudade Eu me lembro tanto que é tão grande o tempo espelha em cada noite de luar Eu me lembro tanto que é tão grande a saudade Obrigado.